A noite de domingo foi embalada pelos The Feveries aqui na cidade de Limoeiro, na centésima, trigésima segunda festa de São Sebastião. Uma hora e quarenta de show que deixou cerca de dez mil pessoas embalando aqui no pátio de eventos Tonho de Limoeiro. Luiz Cláudio hoje é o vocal dessa banda e fala de onde vem tanta inspiração, tanto entusiasmo, tanta energia. Olha, na realidade tudo isso é uma troca de energia com o público, não é? Isso que te levanta, revigora. E esse público hoje maravilhoso, né? Praça lotada, nem imagino quanta gente tinha aí, né? Então, e essa energia toda, essa troca de energia é que faz a gente ir, né? Tira qualquer cansaço, qualquer coisa. E vemos uma prova que música boa nunca sai de moda, né? Ah, sim, não, não tem dúvida. A música boa não morre, não morre. Como é que tá a vida de vocês na estrada? Muitos shows? Muito, graças a Deus. Esse ano, depois de um período negro, né? Que eu acho que todo o pessoal da música passou, né? Dois anos. Mas esse ano, graças a Deus, recuperação total. Tamo aí matando a saudade, né? Do Brasil inteiro. Apresenta essa formação da banda hoje pra gente. Então, aqui, ó. A minha esquerda, ó. Esse aqui é o fundador da banda, né? Lee Herbert, contrabaixo. Na Elson Luiz Cláudio, vocalista. Na guitarra, o Rama. E ali, uma bateria. Como faz aquele barulho de brincadeira. Otávio Henrique. Você canta também um internacional muito bom. Alguma coisa que faltou nesse show, como o Rei Duton. Pois é, mas aí precisa, é. Pois é. Tá anotado, amor. Essa é a terceira vez que você chegou pra Limoírio. Pelo menos que eu apresento em festas de São Sebastião. A gente espera que vocês voltem mais vezes pra cá. Ah, também. Nós esperamos voltar muitas vezes. Muitas vezes, se Deus quiser. Foi inesquecível, senhor. As redes sociais de vocês, pra que as pessoas possam acessarem. Bom, a gente... A gente deseja pra vocês toda a felicidade do mundo. Que esse novo período aí da vida no Brasil, que seja só progresso, que seja tudo bom, né? Que venha tudo de bom, não é, Otávio? Você não acha? As redes sociais, né? As nossas redes sociais, é isso? Ah, sim, tá. Olha só, é... Bom, arroba The Feveres Oficial, é o Instagram. Facebook The Feveres. E tem o nosso canal no YouTube também, The Feveres Oficial no YouTube, tá bem? Vocês vêm lá da frente quando nada disso existia, não é verdade? Vocês vêm de um tempo quando nada disso existia e o sucesso nunca parou. Pois é, gente, você vê como é que é, né? Na época nada disso existia. Comunicação era muito mais difícil, né? Dependia da rádio, de tudo, né? Hoje em dia não, é só trabalhar, cair dentro da rede e vambora. É do vinil ao digital, não é isso? Isso aí, do vinil ao digital. Bom, nós percebemos que vocês mesclam o show de vocês com as músicas da época, com outros cantores. E isso aí também traz um público jovem que sempre canta essas músicas. por aqui. Ah, então, exato. A gente mescla. Não, todo show tem que mesclar um pouco, né? Trazer sempre alguma coisa diferente, né? Bom, obrigado por ter vindo ali, Moeira. Sucesso sempre The Feveres. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. Obrigado. 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 Obrigado.